Exatamente às 21 horas e 58 minutos de hoje, o verão vai dar lugar ao outono. E de uma estação para outra, muita coisa muda, mesmo que lenta e gradativamente, tanto em relação ao clima quanto à natureza. O tempo começa a esfriar. Uma brisa mais forte se mistura com o nevoeiro pela manhã. A nova estação traz mudanças que afetam todos os seres vivos. As árvores, por exemplo, possuem a característica de perder suas folhas ao longo do outono. Isso faz parte da adaptação das plantas para a queda de temperatura que acontece no inverno. Algumas árvores podem ter uma queda maior de folhas devido à diminuição da luz solar nessa época do ano. Aí elas diminuem a quantidade de clorofila que elas produzem, as folhas vão ficando amareladas e caem. E isso, ao mesmo tempo, é uma adaptação da árvore também, para ela fazer uma economia de energia para o inverno que está chegando. Mas isso é uma característica mais típica de florestas temperadas. Não é típico do clima tropical, mas algumas árvores no nosso país e isso acontece. Com a queda das folhas, algumas pessoas podem suspeitar que as árvores estão doentes e optam pelo corte. A bióloga ressalta que a queda de folhas no outono é normal. Isso acontece muito na arborização das ruas, onde um dos principais motivos para se solicitar o corte de árvores costuma ser a queda das folhas. O que não justifica, basta uma varrição e manter a árvore ali, porque ela traz muitos outros benefícios para a arborização. O zoológico possui diferentes espécies de árvores e, assim como os animais, elas se preparam para a nova estação. Com isso, aumenta o número de folhas nos parques da cidade. No inverno, algumas dessas árvores vão manter essa característica de ficar sem as folhas. E depois, quando vai chegando o final do inverno, o começo da primavera, aí a gente começa a observar uma outra característica de adaptação das árvores também, que é o surgimento das folhas, das flores e depois dos frutos. A bióloga reforça que quem quiser providenciar o corte de alguma árvore, deve informar as autoridades locais e preparar outra para plantar no lugar. Primeiramente, não se preocupar tanto com isso, isso é um processo natural, é uma adaptação da árvore. Segundo, se realmente é uma situação que incomoda e se a pessoa deseja retirar aquela árvore, então que ela pense no plantio de uma espécie substitutiva que não tem essa mesma característica de queda de folhas, mas nunca deixar de ter uma árvore por conta disso. Obrigado. 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 Obrigado.